Eu estava andando aqui no mato e resolvi parar para pegar um pouco dessa planta que tem bastante aqui, chama agulha de pinheiro. Essa planta, pessoal, ela é excelente para estar combatendo gripe, resfriados. Você pode estar fazendo aí uma colher de sopa dessa planta picada. Coloca aí um litro de água fervente. Você pode estar acrescentando mel ou limão. Ela é excelente, como eu já disse, para combater gripe, resfriados. E até mesmo a covid. E para quem já pegou a covid, pode também estar consumindo o chá dessa planta. Ela tem mais vitamina C do que seis laranjas. E no inverno a vitamina C dela aumenta, vai de quatro a sete vezes mais. Fica aí a dica então, pessoal. Pode consumir aí que não tem contra-indicação não. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.